Vai piscar as 3 minutos, você não vai fazer nada. A partir da próxima vez que piscar, você vai reagir na cozinha. Pode tomar posição. Pode tomar posição na buzina para te levar. A partir da próxima vez que piscar, você vai reagir na cozinha. Toca a mão. No centro. A partir da próxima vez que piscar. A partir da próxima vez que piscar, você vai reagir na cozinha. A partir da próxima vez que piscar, você vai reagir na cozinha.